Dando continuidade aos vídeos que eu venho postando no YouTube, hoje estou aqui para agradecer aos meus mil inscritos que completaram hoje no meu canal no YouTube. Emir, biólogo, repórter TV. E para essa comemoração eu vou compartilhar uma coisa aqui com vocês. Falando aqui do hobby da numismática no Brasil, que é um dos temas que eu abordo no meu canal, eu vou mostrar aqui para o nosso amigo Aldo R. Santos, que pé de cobra da moeda de 1998 existe. E eu tenho uma, que eu garimpei no mercado. Olha que coisa linda. Essa moeda, ela foi cunhada no ano de 1998 e ela foi confeccionada com uma liga de dois metais. Níquel e cobre, chamado cuproníquel. Olha que coisa linda. Aldo R. Santos, meu amigo aí do Piauí. Meu amigo Carlos Neném, vocês têm que voltar aí se falar e tocar essa feira junto com todos esses nossos amigos aí e colecionadores do Piauí. Nosso amigo Barbosa, nosso amigo Edivaldo, também que não é do Piauí, mas divulga, é divulgado pelo nosso amigo Aldo R. Santos. Gente, olha que coisa linda, gente. Eu consegui essa moeda no garimpo. Olha lá. Moeda de 1998. Olha o Pzinho lá. Ó. Vê se vocês conseguem ver. Ó. Tá vendo? P de prova. Essa moeda, ela só é distribuída para quem vai aprovar justamente o cunho da moeda, né? Ela, antes da Casa da Moeda ou de qualquer outra empresa cunhar, né? Cumprir justamente o que foi encomendado pelo Banco Central do Brasil, a empresa precisa apresentar justamente a moeda, prova. Pra quem vai decidir se essa moeda tem todas as informações, né? A qualidade que vai ser cunhada, né? Então, essa moeda, ela não circula. Essa moeda é distribuída para as autoridades. E o interessante é que essa moeda, em todos os catálogos que citam justamente a moeda à prova, quando cunhada no ano de 1998, eles não têm justamente a imagem da moeda, né? De 50 centavos, prova. Então, mostra que é uma moeda não escassa, é uma moeda rara, difícil de ser encontrada. Por isso que foi citada pelo nosso amigo Aldo R. Santos como pé de cobra. Todo mundo sabe que tem, mas nunca ninguém viu. Mas agora, gente, no canal Emir Biólogo Repórter TV, eu tô mostrando aqui pra vocês uma moeda de 1998. Prova. Olha, que linda, ó. Esse é o Barão de Rio Branco, né? No anverso da moeda, né? E é isso. Estou aqui pra agradecer os meus mil inscritos que completam hoje, dia 28 do 11 de 2021, né? No nosso querido YouTube. E eu peço que se inscrevam no meu canal e acionem o sininho pra receberem novas notificações para novos vídeos. E eu quero agradecer ao Numismata Edil Gomes, né? Que me enviou o catálogo, né? De erros e variantes das moedas do real, né? Dos autores Edil Gomes e Lucimar Bueno. Que eu vou falar, quando eu chegar na minha casa, esse grande presente, desse grande amigo, né? Dessa pessoa que compartilha os seus conhecimentos com todos os Numismatas do Brasil, não só comigo, né? Que eu não sou Numismata, eu sou só um colecionador. Que é o Edil Gomes, né? Então fica aqui com essa moeda linda aqui, que eu tenho. Se me oferecerem 10 mil reais, eu não vendo. Mas se me oferecerem um pouquinho mais de 10 mil, a gente começa a se pensar em negociar essa moeda, né? Essa moeda soberba está a 500 reais, né? E flor de cunha mil reais nos novos catálogos, né? Mas eu não vendo por mil reais. Eu não vendo nem por 10 mil reais essa moeda. Porque é uma moeda que não é escassa. Essa moeda é rara. É muito difícil ser encontrada, né? Quem recebeu essa moeda, que foi justamente uma das pessoas que avaliaram o cunho dessa moeda, né? De 50 centavos no ano de 1998, não devia ser colecionador e misturou junto com as outras moedas e acabou vindo parar em minhas mãos, né? Essa raridade aqui, né? Uma moeda muito linda. Gente, quem gostou do meu vídeo, eu peço que se inscreva no meu canal, acione o sininho para receberem novas notificações para novos vídeos e vou mostrar aqui para vocês o catálogo Amigo, né? No caso, citando justamente a existência dessa moeda prova. Aqui, ó. Ano de 1998. Tá vendo? Foram cunhadas 24 milhões e 900 mil unidades. No ano de 2000, foram cunhadas 14 milhões e 912 milhões de moedas. No ano de 2001, foram cunhadas 14 milhões e 735 milhões de moedas, né? Todas essas nessa liga metálica de cobre e níquel, né? Chamada cupro-níquel. Aqui no catálogo Amigo vem a quantidade e aqui no catálogo do nosso amigo Vieira, né? Júlio Vieira. Eu tive a honra de entrevistá-lo, né? Nos meus vídeos anteriores, aqui cita essa moeda prova, que eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui, olha aqui. 50 centavos de 1998 e 50 centavos de 1998, prova, né? Sobêba 500 reais, flor de cunho mil reais, né? No caso, o nosso amigo Júlio Vieira. Catálogo Vieira, Moedas Brasileiras. Numismática Vieira, Rio de Janeiro, 19ª edição, ano de 2021. Né? E quero agradecer o meu amigo Edil Gomes. Estou aguardando, ansioso, a chegada do catálogo que ele me enviou de presente, né? Da segunda edição de Erros e Variantes do Real, né? Dos autores Lucimar Bueno e Edil Gomes, né? E vou falar aqui no próximo vídeo, quando chegar o catálogo. Né? Um grande abraço, gente. Eu agradeço aí os mil inscritos que completaram hoje, né? Eu peço que divulguem o meu canal, o meu trabalho, né? Eu falo de tanta coisa, eu falo de botânica, eu falo de moedas, falo de zoologia, falo de culinária. É um canal muito eclético, né? Fala de tudo um pouco, né? E é isso. Peço que vocês compartilhem aí nas suas redes sociais, né? Esse meu trabalho. Tá bom? Valeu, gente. Um grande abraço. Valeu e até o próximo vídeo.